Aeróbicos ou anaeróbicos? Geralmente classificamos os diferentes exercícios físicos num grupo ou no outro. Mas na prática todos os exercícios podem estar em ambos os grupos. O que vai fazer a diferenciação é a intensidade com que o exercício é feito. Na verdade, aeróbico e anaeróbico, ele se refere à velocidade que o nosso organismo quebra a substância que nós ingerimos para fornecer energia para a gente. Então, de uma forma bem simples, anaeróbico é tudo aquilo que eu dependo de muita intensidade, muito esforço físico para ser realizado. Então, posso caminhar de uma forma aeróbica, que é de baixa intensidade. Como eu posso fazer o mesmo exercício, correndo muito rápido, que ele se transforma em anaeróbico? Eu posso nadar, fazendo um movimento lento e devagar. E é aeróbico, como eu posso nadar em uma velocidade muito forte, que está exigindo um esforço maior, e ele se tornar anaeróbico. Então, na realidade, ele não se divide por grupos de exercícios, e sim pela predominância do que a gente chama de metabolismo. Qual metabolismo está sendo utilizado naquele momento? Para descobrir o limiar metabólico, ou seja, descobrir a partir de que momento o corpo deixa de trabalhar em aerobiose, com pouca energia, e passa a trabalhar em anaerobiose, com muita energia, é necessário fazer o teste de limiar anaeróbico, que é realizado por um profissional de educação física. Em boas academias, é possível fazer esse teste. O limiar, a gente entende que é, ultrapassou uma marca, né? Então, para baixo desse ponto, a predominância do uso do meu metabolismo é a aeróbica. O limiar, por exemplo, para mim, ele pode estar aqui, para você ele pode estar mais alto. Então, por exemplo, pessoas que têm um desempenho melhor, os corredores de rua, maratonista, o limiar deles é muito alto. Ou seja, eles podem fazer diversas atividades que para eles o esforço é pequeno. Para quem é sedentário, por exemplo, o limiar é aqui embaixo. Então, qualquer coisa que ele está fazendo já é de muito esforço. Então, isso explica o porquê que a pessoa, quando entra e fazia uma caminhada em uma academia, ele caminhava na esteira a 5 km por hora e cansava rapidinho. Depois de um mês, os 5 km por hora, para ele não é mais nada, porque o limiar dele aumentou, ele evoluiu. Então, o que ele fazia antes, que era um esforço intenso, agora é pequeno. Aeróbico ou anaeróbico? Então, independentemente das nossas preferências, precisamos dos dois para ter mais saúde. Se eu ficar fazendo só o aeróbico, eu tenho benefício? Eu tenho. Só que me falta também da parte anaeróbico. Então, não adianta eu ficar fazendo só a minha caminhada, todo dia e tudo mais. Quando eu precisar de força, explosão, carregar um peso, me deslocar de uma forma rápida, eu posso até ter alguns problemas de saúde por conta disso. Obrigado. 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 Obrigado.